Olá pessoal, aqui é o Márcio Cabe. Nesse vídeo eu vou gravar um vídeo para falar sobre agência de economia do presente, mas vou usar um case fenomenal que é a Luri, desenvolvimento humano, aluridh.com.br, da Cristiane Maziero. A gente está num projeto para criar algumas ações muito bacanas ligadas ao desenvolvimento das empresas, mudança cultural, mas isso é outro vídeo. O que eu quero mostrar agora é a Elementa. A Elementa, quem me conhece sabe que há muitos anos eu venho tentando transformar em um projeto colaborativo, diferente, e esse ano de 2020 eu decidi transformar ela num modelo completamente diferente, que é um modelo baseado na economia do presente. Nesse vídeo, depois vocês podem ver com calma, deixa eu só mudar aqui o zoom. Pronto, vou deixar aqui no cantinho. Aqui eu explico todo o conceito desse novo modelo. Eu fiz uma edição de um vídeo bem bacana aqui para vocês olharem. Então, caso vocês não tenham assistido esse vídeo, eu recomendo que vejam, porque eu trabalho desde 1998 com marketing digital. E a ideia é a gente fazer um trabalho aqui bem interessante. Então, vamos lá, focando aqui já no trabalho da Elementa nessa nova fase. Então, aqui é um mural. O mural é uma ferramenta bem mais legal do que o Prezi, o PowerPoint. É uma ferramenta visual dessa forma. E aqui eu coloco alguns textos aqui para falar sobre a economia do presente. Márcio, o que é a economia do presente? A economia do presente, só pesquisar no Google, já tem vídeos meus, basicamente é o seguinte, essa balança ilustra bem aqui, que é no lugar de você focar no dinheiro, você foca nas relações, nas relações de confiança. Então, quando você tem o modelo tradicional, você tem atrito como orçamento, reunião, definição do escopo. Então, pensa você quanto tempo você já perdeu em fazer orçamento, pedir orçamento para as pessoas ou fazer reuniões. Antes do coronavírus, quantas reuniões improdutivas, onde a pessoa vai e gasta dinheiro com gasolina, transporte? Pensa um pouco. Ainda mais no Brasil, que eu acho que as pessoas pedem reuniões sem necessidade. Agora, com a economia do presente, qual é a ideia? A ideia é a gente trabalhar com fluxo. Como esse vídeo que eu estou gravando, independente do que vai ser feito, já é uma propaganda para a crise. Trabalha com reciprocidade, colaboração e confiança. Então, vamos lá. Como é que é isso na prática? Bom, na prática, a gente tem o quê? Bom, antes só passando aqui primeiro, um funil de vendas. Todo mundo, vou usar a palavra todo mundo, que tem algum negócio, a gente tem esse funil de vendas. Às vezes, as pessoas têm que nos descobrir. Deixa eu dar um lock aqui no lock. Eu travei aqui. Você tem a parte de descoberta, interesse, consideração, intenção e compra. Quando a pessoa vira o seu cliente. Por exemplo, se você ainda não é... Para que eu estou gravando esse vídeo? Para você comprar a ideia da agência Elementa. Então, talvez você esteja aqui nesse ponto do funil de venda, descoberta. Para você considerar comprar, talvez se você ver um depoimento da Cris, pode ser que isso te ajude a criar uma intenção e uma avaliação. Mas, enfim, o funil de vendas é outro papo. É importante notar isso. O foco de qualquer pessoa é gerar novos negócios. E nesse momento de pandemia, 100% do mundo foi online. Então, eu fui no site da Cris, da Alure, e eu pesquei algumas imagens aqui. Pesquei um vídeo, achei maravilhoso. Aqui, se eu clicar nesse vídeo, esse mural ele abre o vídeo. Então, primeiro ponto. Se eu quero prestar serviço para alguém, eu tenho que me colocar como cliente. Como seria? Então, se você não se apaixonar ali pelo produto, serviço, ou pela figura, pela pessoa que toca o empreendimento, já não existe economia do presente. Porque você precisa fazer antes e depois trabalhar os valores. Eu achei legal esse Golden Circle, o Círculo Dourado, da Cris aqui. Muito bacana. E aqui alguns trabalhos que ela tem. Fenomenal, olha só que bacana. Deixa eu dar um look aqui também. Aqui é uma aula de mural, para vocês perceberem também. Olha só os trabalhos que bacana. Eu tenho vontade, adoraria receber um coaching da Cris. Seria fenomenal. Aqui já não dá mais um. Capacitações em company. Então, dá para perceber que ela tem contatos com empresas. Então, isso me interessa. Então, qual é o segundo passo para o time? Se você estiver ouvindo esse vídeo, é porque você foi convidado para conhecer. Então, o primeiro passo, aqui é uma ideia, tá pessoal? Ofereço e necessito é um conceito muito usado em projetos colaborativos. Então, vou dar um exemplo. Eu preenchi aqui um post-it. Mas, se eu acabei oferecendo, eu preciso acessar clientes corporativos, um dinheirinho vai bem também e aprender a criar grupos colaborativos. Só porque eu estou mostrando, né? Eu errei a digitação colaborativos. Nossa. Vamos lá. E aí, por último, eu também posso facilitar e dar aula do mural, né? Aliás, é um grande foco meu aqui, mural. Então, imagina se a Cris leva esse mural para as grandes empresas. Elas vão acabar dizendo, quem faz isso? Como é que você fez? E aí, a pessoa tem uma chance de contratar. E aí, eu coloquei algumas ações que eu imagino fazer. Entrevistas, ajudar com o YouTube, não só dela, mas no meu canal. Eu posso publicar vídeos no meu canal e fazer vídeo-aulas e cursos online. Por quê? Então, eu vou colocar, porque isso daqui, no meu canal, já é parte do meu objetivo fazer entrevistas com quem está no seu Ikigai. Então, quem faz e vive do que ama. Então, a Cris, eu posso fazer entrevistas, colocar aqui, já estou com mais de 6 mil inscritos. Então, ela entraria no meu canal. Então, não é um milhão de inscritos, mas é um canal com pessoas interessantes. E outra coisa que eu poderia fazer é cursos. Eu gosto de dizer que a Udemy é um espaço muito legal para cursos de divulgação. Porque muitos cursos gratuitos, eu já passei de 21 mil alunos. E a ideia é, para mim, é fácil estimular e ensinar como uma pessoa publica um curso. Aqui, em menos de 4 horas, você pode publicar um curso na Udemy. Mas, voltando aqui. Então, é isso aí. Mas, como é que trabalharia? Como é que funcionaria, então, para quem quiser entrar? Então, se você é webdesigner, você vai... Eu não gosto da palavra para o cliente fornecedor. Então, assim, são pessoas. São pessoas que, pela conexão com a Elementa, vai se identificar. Então, a primeira coisa é a pessoa querer fazer alguma coisa no projeto. Então, ela vai dizer o que oferece. O que ela necessita, ou seja, ela vai colocar uma energia do oferecimento. E vai colher algo que a Cris depois vai dizer. Poxa, se a pessoa quer um coaching, eu ofereço. Então, a Cris também vai colocar aqui. A ideia... Deixa eu até copiar aqui os três cores. Opa, aqui eu estou usando a tecla Shift, tá? Ctrl-C. Opa, acho que fiz algo errado. Ctrl-V. Pronto, isso. Eu vou deixar aqui no cantinho. Para quê? Porque aí cada um escolhe uma cor. Então, se tiver quatro pessoas, cada um escolhe uma cor. É uma forma legal da gente ter visualmente um trabalho. Então, pessoal, só para não ficar longo, a ideia é essa. Não é fazer orçamento, é começar o trabalho e definir algumas ações. E a partir dessas ações, por exemplo, a Cris... Deixa eu vir aqui no WhatsApp, eu ia mostrar. Aqui a Cris, 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 Pronto. Aqui, ela falou de podcast no Spotify. Então, isso daqui é uma demanda. Então, no lugar de colocar aqui, ela pode colocar aqui o que eu necessito. Vou escolher o amarelinho para ser o da Cris. Aqui, vocês usam Shift, Enter, tá? Para quebrar. Então, podcast no Spotify. Shift, Enter, coloca outra coisa. Shift, Enter, coloca outra coisa. Tá. Não vou me prolongar muito. Então, uma das ideias é a gente aprender a usar esse mural. Então, as pessoas precisam se habituar a usar. Ainda estou montando esse mural, mas aqui tem alguns conceitos básicos, não. Conceitos que norteiam. E cada um pode colocar. Eu acho que o Ikigai é fundamental. Então, eu coloquei aqui. Aqui tem a matriz de investigação apreciativa. Que é Strengths, Força, Oportunidades, Inspirações e Resultados. Então, eu acho que isso é uma matriz interessante. Mas as pessoas, naturalmente, podem colocar outras coisas que envolvam esse trabalho. Esse aqui é geral. Então, cada pessoa nova que chegar, a gente pode colocar uma outra bola. E a ideia é a gente, aos poucos, provavelmente com o andar do trabalho. Deixa eu tirar o compartilho. Deixa aqui só. E ficar um pouquinho maior. Então, com o andar da carruagem, do trabalho com a Cris, é muito provável que ela tenha um mural só para ela. Mas nesse momento que a gente está definindo também a Elementa, a gente está criando uma ideia nova, A ideia é estar aqui nesse mural da Elementa. Por quê? Porque pode ser que venha outro projeto. Inclusive, tem outro projeto já em mente. Aqui é o Doctor of Coaching. O Luiz Gustavo tem um trabalho muito legal com ferramentas. Ferramentas para coaching. Então, eu vou arrastar aqui e já vou deixar aqui outra bola. Então, o que é importante? Por isso que depois pode ter outra... Cada um vai ter um mural, mas é importante essa visão. A pessoa ver o outro cliente. Por isso que eu não gosto de usar a palavra cliente. As palavras acabam limitando muito o pensamento. Então, eu não vou chamar de cliente, não. Ver outro projeto, outro... Não sei que nome andaria aqui. A pena que pegou aqui. Bom, vou fazer o seguinte. Como não pegou direito, vou dar uma dica também de como eu posso fazer aqui. Você faz um print screen mesmo. F11. Volto aqui no zoom. Como não pegou direito... Ah, pegou o logo, sim. Mas é que o logo está fundo branco. Então, eu prefiro deixar assim. Mas para não prolongar aqui a aula, Eu vou só voltar aqui e pegar um vídeo. Deixa eu deixar aqui. Pequenininho. Quero deixar aqui. Ferramentas para a coach. Bom, aqui foi um bate-papo que eu fiz com o Luiz. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, foi um bate-papo via zoom. Então, olha só. Eu geralmente gravo entrevista para aproveitar quando a gente conversa. É um tempo de aproveitar o tempo, né? Aqui eu arrasto. Olha só que interessante. O arrasto e coloco aqui. Então, o que é interessante? O profissional digital, eu falo que a Elemental vai ser uma rede de marketing digital, conteúdo e vídeos. Principalmente vídeos. Então, a gente vem aqui. Vou colocar uma outra polinha aqui. Também eu estou usando isso agora, mas se alguém tiver outras ideias de organizar também, serão extremamente bem-vindas. É que é uma novidade, né? Como eu que uso o mural. Então, por enquanto, não tem nenhuma conexão lá com a crise. Então, vamos deixar separada essa bolinha. Mas pode ser... Caramba, o botão do Pinterest me acapalha. Pode ser que, mais para frente, tenha uma conexão e possam fazer negócios ou a gente juntar os projetos. Mas a ideia aqui é a gente ir juntando, neste momento, trabalhando com esse pilar da confiança. Então, o webdesigner que quiser trabalhar em coletivo, ele pode vir. Agora, eu falo webdesigner, mas é qualquer profissional, tá, gente? Mesmo que você não trabalhe com marketing digital, você é bom no Instagram, bom de vídeo, você pode participar. Então, a ideia não é ter esse conceito. Vou parar de compartilhar agora aqui. Stop sharing. Vou deixar a tela cheia aqui. Gente, então a ideia é essa. Uma coisa diferente, não existe. Então, a gente está cocriando um modelo de agência de economia do presente. Vai dar certo? Eu tenho convicção que vai dar certo. Por quê? Porque é só juntar com as pessoas que acreditam no mesmo modelo. Tanto os, entre aspas, clientes, quanto, entre aspas, os freelancers. Quando a gente conectar esse time, esse grupo, a gente vai ver que, com certeza, vai dar certo. Para fechar, uma frase do Henry Ford. Que é, se você acredita que pode, você acredita que não pode, você já está certo do mesmo jeito. Então, como eu sou do time que acredita que pode, vem com a gente. Beleza? Bom, e depois dá uma olhadinha no movimento fluxo. Acho que eu vou mostrar já. Uma estratégia de zoom, gente, é vocês usarem uma logomarca também. Porque aí você deixa algo curioso ali, uma propaganda do que você faz e gera uma deixa para você finalizar um vídeo como esse, por exemplo. Então, a ideia toda está surgindo desse conceito de movimento fluxo que a gente está criando. Eu e o Cidio Lopes, que é um filósofo muito bacana, professor de filosofia. Então, depois vocês dão uma olhada lá, tem um vídeo. Vou parar de compartilhar. É isso aí. Gratidão. Desculpa o vídeo longo, mas acho que foi bem esclarecedor. Espero. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.